Minha namorada já está sabendo Estou traindo ela com você O seu namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Gostado de romance proibido Paguei esse cara pra poder ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tem outra saída Minha namorada já está sabendo Estou traindo ela com você O seu namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mais nada de romance proibido Larga esse cara pra ficar junto comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tem outra saída É tudo ou nada 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 É tudo ou nada